Eita gente, mais uma que vem na feira de Caruaru. Guilherme tá lá. Aí gente, queria mandar um abraço pra todos vocês. Agradecer pelo carinho de vocês. A feira tava muito boa hoje, muitas aves. Boa, bonita. Aí, não foi até nem que pediram, gente. É porque esses pessoal não cansa de me seguir. De dar o like aí. Essas pessoas que eu vou falar. E outros também, porque tem muita gente. Mas eu queria agradecer a esses também. Felipe José, Fábio Sena, Jairso de Tiúma, também. Ezequiel, Valmi Cunha, Celso José de Olinda, também. Gente boa a todos vocês. Queria agradecer pelo carinho de vocês, gente. Pela força aí. Viu? Queria agradecer a vocês. Aí, gente, eu queria pedir o apoio de todo mundo aí que é inscrito. Quem não seja, também, quiser ajudar. Que tem um... Que ajudar as pessoas. Seu... Seu... Seu Caetano, que ele tá precisando de uma ajuda da gente. Pra mim, ele tava até aqui, mas não tá. Aí é... 83... 9 na frente, né? 8, 8, 19... 8, 8, 19, 65, 74. Esse é o pix dele, gente. Tô pedindo a ajuda de vocês aí. Vamos ajudar aí. 1 real, 2 real, 3 real. O que você quiser dar, já ajuda muito, viu? Queria agradecer aos 14 mil inscritos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Viu? Queria agradecer. Dá o like aí. Se inscreve no canal, que não for inscrito. E é isso aí, gente. Agradeço a vocês. Tô indo pro Recife agora. Vou lá pro... Pro Tricitenário, lá em Olinda. Ver Guilherme lá. Um abraço pra vocês. E quando eu chegar lá, vou fazer um videozinho bem pequenininho lá. Pra Guilherme agradecer a vocês que tão dando a força aí. Valeu, obrigado. Tudo de bom. Um abraço. Gente, a feira tá boa demais hoje. Muitas aves aqui. Ó, como tá lotado de gente. Tá muito bom hoje. Vou dar uma olhada aqui. Olha. Olha que lindo esses daqui. Só não perguntei o preço ainda, porque aqui eles não falam não. Vamos perguntar o preço dos outros. Ó, que lindo. Isso aí, Rolinho, como é legal. Esse momento a gente não vai comer. Tudo bom, meu querido? É teu, é? Isso. Tá com o outro escalopecita? 60 reais. Tá. Mesmo o preço do lado do cordeiro. 60 reais, gente. Ó, tá bom mesmo o preço do lado do cordeiro. Muito bom mesmo. Os agapones? 35 reais. Ó, pra aí. 35 reais a unidade. Seu inglês, esse periquita? Isso. Tá quanto? 100 reais, cara. Ó, pra aí, ó. 100 reais. Tu tem produçãozinha em casa ou mesmo? É fácil de produzir ele? É. 100 reais a unidade, anilhado ele. Grande, enorme ele, meu querido. Tem um menino aí que gosta aqui só do periquita panda. É o inglês ou é o panda? Inglês, né? Inglês, gente. Tá esquecido, cara. Muito bonito mesmo. E aquele dali tá a 10 reais? 10 reais. 10 reais, né? Isso aqui é a 10. Muito bom mesmo. E o canáriozinho? E o canáriozinho? É 30 reais, cara. 30 reais. 2 ceminha. Como é teu nome? É Geraldo. Geraldo, pronto. Tô com teu contato lá em casa e eu já vou te nascer. Obrigado, meu amizinho, viu? Valeu. Valeu mesmo. Que lindo. Quanto é que tá essa amarelinha? 70 reais. Tá linda ela, né? Tem limpinha toda inteirinha. E o Red Ramp? 120. 120 reais. 120 reais. São Fêne é? Os canários. Os canários é 25. 25 reais. Obrigado, meu amizinho. Agora é mais. Muito bonitinho. 70 reais ela. 110 reais. Eu ia ter de feio. 15. 15. Aqui é 150 reais. Olha, o cuidado tá falando aí. Esse aqui é o cara branca, né? Olha. 15 reais aqui, ó. A raça foi disso aí. E aqui é a 100 reais, né? A 100 reais. O cara amarelo. Queria agradecer a vocês, gente, pelo like aí. Todos os inscritos. Quem não for inscrito também, eu agradeço, gente. Dá o like aí. Não se esquece, gente. Dá o like. Esse joinha aí pra fortalecer o canal. Que eu agradeço a vocês. Obrigado, tudo de bom, viu? Obrigado, tudo de bom, velho. Eu fui eu que eu não tenho e eu não tenho mesmo. Tudo tá? Não tem o canal. Eu acho muito bonito essas cores, né? Muito linda. Esse casalzinho aqui tá quanto? Esse tá de 500. 500 reais. Que coisa linda, né? Muito bonito mesmo. Esse outro? 600. 600 esse daqui, ó. Máximo, portador de laranja. Máximo, portador de laranja, gente. É melhor do que criar periqueta, que come que só a bexiga. E aqui? Tem meio laranja de 400 e as outras aqui de 300. Tá vendo isso aqui? Esse lado da frente. 300 e os outros 400. E esse casalzinho? Esse aí tá 500. 500 reais. Vale a pena, gente. Pra você comprar. Melhor do que quem tá comprando periquito de 10 reais pra tá comendo seu comer. Compa. Quando der filhote, já venda. E o Red Ramp? Esse Rignac aí é... É, Red Ramp, Rignac. 1.100 reais. Olha que lindo. É uma fêmea verde oliva. Verde oliva, fêmea. E os calopsita? Esse aqui tá 250. Dois casal reprodutores. O casal, cada um... Cada casal é? É, 250 reais. O casal, gente. Cada um reprodutor. E esses daqui? Albina, os dois caras brancos e a 100 a unidade. Esse aqui tá 75 a unidade. É um precinho baratinho, gente. O casal é de Caruaru. Como é teu nome com isso, assim? Diogo. Diogo aqui, ó. Pode mostrar tudo, Diogo. Alguém quiser ver tu aqui, ó. Diogo aqui, ó. Se quiser vir comprar ele aí, uma avezinha aí. Vou comprar ele aqui. Doutor Ritnega aqui, 19. 1.100 também. 1.100. É, macho eles dois, né? Todas as duas, 100. Todas as duas, 100, né, gente? Uma 21, outra 19. Uma 21, outra 19. Tá bom, meu querido. Obrigado, Diogo. Tudo de bom. Muito lindo mesmo. Olha, coisa linda. Eita, coisa linda. Que é o do irmão Ricardo, gente. Que é o que tá lá na... Na feira do Cordeiro ontem. Aí hoje tá aqui em Caruaru. Quanto é que tá esse estarinho? Tá 250. 250 reais. 150 as fêmeas. Olha, baratinho. Que lindo. Muito bom mesmo, muito bom. E aí, Rosela e Ritnega? Os Ritnega tem a partir de 700. E as Rosela de 1500. Rosela de 1500. São pet, viu? Azul. Azul Skydun. Azul Tocqueiro. Aqui é filhote, né? É filhote. É filhotinho, gente. Olha, coisa linda. Que nome dele? Ritnega. Ritnega. Ai, Deus do céu, não. Só faz piada. Rui, hein? Só faz piada. Ele fala, igual papagaio. Ele é? É. É ensinado, né? É só ensinado. Que passarinho é esse daqui? Isso é o Esparro, o diamante. Esparro, o diamante. Tá quanto? Tá de 250 o casal. 250 reais. E aí, no cabinho é bom no negócio dele. É muito bom mesmo. Comigo, eu não tenho que falar dele, não. Quanto, porque ele se humilha pode ter tudo isso também, né? Os canários? É, canários é 75. 75. Tá baratinho hoje, tá vendo? Vem que boas, busquei o seu aqui com o irmão Ricardo em Caruaru. Se não quiser, lá no Cordeiro, viu, gente? No Cordeiro. Cada espécie linda. Não adianta nem perguntar tudo, 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 gente. Bom, cada espécie linda de aves. Tá vendo? Muito linda mesmo. Muito linda mesmo. Espiriquita, ó. 250 reais. Esse é o Espiriquita em inglês, é? É inglês, é? É inglês? É inglês. Tá quanto? Tá de 250. 250 reais. Coisa boa. E o Red Ramp, a partir de quanto? O Red Ramp aqui é 350 peças. O casal, né? A peça. A unidade. A unidade. Eita. Também, gente, só coisa boa, viu? Ninguém aqui tem o que reclamar, não. De qualidade, hein? Tá na mão de quem sabe o criável, não é de qualquer pessoa, não, viu? O palidino e o albino. Tá quanto? Tá 3,500 esse casalzinho. Esse branquinho aqui, ó. E lá é um verde portando um quino e uma cinza portando um albino. Tá quanto? 1,87. 1,87 o casalzinho. Tá muito lindo mesmo. A gente só com o irmão de casa aqui, gente, na feira aqui, vem que bora. Tá vendo, ó. Várias unidades de aves aqui. Tem os buques rosas, eu vi. Tá muito lindo, hein? É. O buques, tá quanto? Eu vende bastante recife ontem. Foi mesmo? Foi, eu vende bastante. Eu levei 12 casais, só tem quatro. Tá quanto? Tá 550. O casal ou a unidade? Casal. Casal. Tá vendo? Muito bonito. Olha os agafornais. Tá muito lindo. Rosicóli. Isso é difícil, meu irmão. É. É muito difícil. Tá muito bonito. 400 casal também. 400 casal. Muito bonito. Eu acho bonito esses daqui, ó. É diferenciado demais. Tá vendo? Eu vou fazer bastante lá em Riquipílio. Muito obrigado, irmão, viu? Valeu, Dino. Tudo de bom. Bom dia, meu irmão. Que é R$10,00. Já foi vendido, gente. Tudo de onde, comprou. Todo dinheiro. Você já vai dizer quanto é que tá aqui, ô Gapone? Já dá pra onde, quanto é que tá? Tá ali. Só não sei quanto é que tá. Foi tudo vendido, ó. Tudo vendido. Já vendeu tudinho aqui, cara. Quanto é que tá hoje? Saiu. O funcionário vendeu tudinho a uma pessoa. Mas se deve ter caso de ração, é pra revender. Pra revender é, né? Mas não precisa ser pra revender em feira. Tá vendo? Agora esse daqui. Se você não conseguir vender logo, ele come seu dinheiro todinho. Tanto que come que estraga. Olha o chão como fica. Tu vendeu essa conta hoje, Canário? Canário fala R$20,00 aí, o filhote. R$20,00, filhote. Desagrafou, né? R$90,00 disparado. R$70,00. R$70,00. Como é tronco aí, gente? Felipe. Bom, Felipe. O Felipe aqui. Se quiser comprar ele, gente, ó. Vem aqui Caruaru, na feira. Felipe, do Canário. Tô com um amiguinho aqui. Bom dia, moço. Tá quanto esse casalzinho? Tá R$120,00. Uma coisa linda, gente. R$120,00. E esse aqui? R$110,00. R$110,00. Foi meio. Vendeu esse daqui. E aqui a unidade tá quanto? R$50,00. Pra escolher aqui. R$50,00. E aqui? Aí tá R$150,00 o casal. O casal, né? Acho que tá baratinho, né? R$150,00 o casal. Filhotes são. E os canários? Esse daqui tá de R$50,00. R$50,00 a unidade. Esse daqui de cima é disparado, ele é? É pronto, R$80,00. R$80,00. Muito bom. Os periquitos? Os periquitos, R$30,00. R$30,00. Aquele ali tá despenadinho porque ele é novinho ainda. É não, esse é velho. É porque ele fica arrancando tempo. É dele mesmo? É dele mesmo. Poxa. Isso aí é as aves dele aí. Aqui, ó. Vem pra feira aqui. É dele mesmo. Vamos lá! É dele mesmo. É dele mesmo. É dele. É dele mesmo. Obrigado.